O meu grande amor Hoje minha companheira é a solidão Dia e de noite no meu coração E você com o outro Parece feliz Nem parece que me amou Que fui eu seu grande amor Me esqueceu tão fácil assim Passe o tempo que passar Eu sempre irei te amar Passe o tempo que passar Eu estarei a te esperar Tá difícil de viver Tá difícil sem você De controlar essa situação E convencer meu coração Que ainda te ama Hoje minha companheira é a solidão Dia e de noite no meu coração E você com o outro Parece feliz Nem parece que me amou Que fui eu seu grande amor Me esqueceu tão fácil assim Passe o tempo que passar Eu sempre irei te amar Passe o tempo que passar Eu estarei a te esperar Tá difícil de viver Tá difícil sem você De controlar essa situação De controlar essa situação E convencer meu coração Que ainda te ama Que ainda te ama Passe o tempo que passar Passe o tempo que passar Eu sempre irei te amar Passe o tempo que passar Passe o tempo que passar Eu estarei a te esperar Tá difícil de controlar Tá difícil sem você De controlar essa situação E convencer meu coração Que ainda te ama Que ainda te ama